Bem, voltamos e eu queria fazer uma correção. Falei o sobrenome dele errado. É Vibranóvis. Vibranóvis, mas é compreensível que é um nome desse. Logo no início da entrevista, eu disse a ele, é hoje. Porque o primeiro e o segundo nome me derrubam, mas nós vamos lá. Tá. Voltando à paixão, que você tem histórias ótimas, né? Você falou desse pedaço da sua filha. Quando você começou a contar, eu imaginei que fosse por isso, que ela não iria mesmo. E aí a gente vai falar de novo da emoção do povo. Todos sabem que Cristo morre, que Cristo é açoitado, que Cristo é... Mas a emoção do público é a mesma, ele chora do mesmo jeito. E tem pessoas que você sabe que vão todos os anos. Ao que você atribui isso? Vou referir de novo ao teatro grego, a catarse, que é falado. O pessoal vai fazer a sua catarse, vai se emocionar mesmo. Vai lá para se emocionar mesmo. E, apesar de ele morrer no final, sai com aquela mensagem de esperança, de fé, de acreditar que é possível, que é difícil, mas é possível. Principalmente o Sermão da Montanha, que ele fazia. Já vi que você gosta do Sermão da Montanha. Gosto do Sermão da Montanha. Ele fala aquelas coisas todas, que é onde ele diz as coisas dele. Era muito bonito de fazer mesmo. Eu, no Sermão da Montanha, também tenho uma parte que me emociona, quando um dos três reis magos está assistindo o Sermão da Montanha. Não, acho que era isso. Tem. Você vê bem no filme do Ben-Hur. Ah, é? É, ele assiste e, só de ouvir falar ali, ele sabe que ele vai morrer. E ele diz, eu te vi nascer, mas não quero te ver morrer. Eu não sabia que eles voltam lá. Só um voltou. E aí ele diz, eu te vi nascer, não quero te ver morrer. E ele vai embora, porque é triste. Eu costumo dizer, por exemplo, tem um pedaço que eu não assisto. Eu sou igualzinha, tá, gente? Eu assisto todo ano, assisto toda hora, assisto sempre. Não assisto quando ele é açoitado. Até porque nesse último filme dele agora, nossa, bateram demais. Ele ficou muito. Que é o mais próximo da verdade é aquele ali. Porque realmente ele perdeu parte do corpo quando ele foi açoitado. Então, é um pedaço que eu não vejo. Eu, aquele pedaço, eu pulo. Eu não tenho condições de ver aquilo. E aí espero, deixo, corro o filme e vou ver lá na frente. Porque, na verdade, com sua filha, você não quer ver o sofrimento de uma pessoa que pregou a paz. Mas, apesar dele saber de tudo, ele nasceu sabendo por tudo aquilo que ele iria passar. Mas você sempre tem aquela esperança. É que nem em Brasil, a gente tem sempre esperança que vai dar certo. Mas, Luzia, você pode pensar nessa história como uma história real ou pode pensar como uma parábola, né? Pode. E se você pensar que hoje ainda acontece muito isso, principalmente na população periférica, pobre e negra, né? Até hoje eles vivem. Todos os dias. Não há democracia, não há justiça social. Qualquer um... A polícia pode chegar a arrombar a porta. Não tem isso que nós aqui da classe média branca da zona só temos, a proteção. E o que mais me dói é ver a banalização da vida. Então, exatamente. Você hoje abre um noticiário... Ai, é uma coisa que me faz mal. Você hoje abre um noticiário, todos os dias tem uma criança que foi... Morreu de uma bala perdida. Exatamente. Não existe bala perdida. Por favor. Não existe bala perdida. E eram crianças. Elas tinham uma vida inteira. Todos os dias você vê a história de famílias que foram desfeitas, de jovens que sumiram e que você não sabe, ninguém sabe. Porque não há nada pior do que você não enterrar o seu ente querido. Porque você não encerra um ciclo. Que foi o grande problema da pandemia. Qual era o grande problema da pandemia? Você enterrava o seu ente querido sem poder abrir o caixão e tendo que manter uma distância. Então, aquela pessoa ficou internada lá por um, dois meses no CTI que você não pôde ver e depois ela foi enterrada sem que você também não pudesse ver. Não houve a despedida. Não houve a despedida. Você não completou o ciclo do nascer, viver e morrer. O morrer parou. Então, ontem eu vi uma matéria de uma mãe desesperada de um filho que sumiu desde a semana passada, quando saiu de uma boate. E, ao mesmo tempo, passava um terreno que foi encontrado e que era um cemitério clandestino com não sei quantos corpos. Então, como você mesmo disse, dói, mas dói assistir também o noticiário, tanto é que o meu médico tinha me proibido de assistir o noticiário durante algum tempo. Por quê? Porque eu consigo somatizar isso tudo, trazer para mim essa dor. Porque não é fácil você ver uma dor. Porque quando você está grávida, eu engravidei duas vezes, nossa, a gente faz tantos planos. E como o pai também faz, quando a esposa está grávida. Você faz tantos planos, que ele vai crescer, que ele vai estudar, que ele vai casar, que ele vai ter filho, que você vai ser avó, que vai ser tudo ótimo. E aí, aquilo tudo é cortado de uma forma e simplesmente não tem resposta, vira estatística, como as pessoas costumam dizer. Então, você falou uma coisa que é uma coisa que eu costumo dizer. Para mim, a vida de Cristo acontece todos os dias, de uma forma ou de outra, mas que ela acontece todos os dias, ela acontece todos os dias. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar o patamar do respeito à vida. A vida banalizou-se de uma forma, porque eu vou falar uma coisa com você que eu posso falar. Não estou falando como a senhora que estava sentada ao lado da sua filha, mas, pela nossa idade, a gente pode falar. No meu tempo, por exemplo, quando morria alguém na rua, na rua, não se tocava rádio a rua inteira. Todo mundo respeitava o luto daquela família, pelo menos durante uma semana, não tinha festa, não se tocava rádio, não tinha... A gente era proibido de jogar na rua, queimado, pique, nada. Minha mãe falava, se o fulano morreu, vai comemorar o quê? Quando eu era na família, lá em casa, o luto é sempre, foi de um ano. Então, hoje, não. Hoje, eu me lembro muito bem que, quando caiu ali, teve um acidente ali na Tim Maia, o corpo do arquiteto aqui, no chão, morto, e aqui ele jogando vôlei, com o corpo ali. Quer dizer, o respeito pela vida, eu não sei se você concorda comigo, ele se perdeu. É, não sei, eu não sei. Se é que um dia ele se achou, né? Por quê? Mas ele se perdeu e ele ficou. Aí, eu queria te fazer uma pergunta. Você, é claro, acompanha, você é uma pessoa antenada, os casos de intolerância religiosa que estão consumindo o Brasil, de uma tal forma. E o Rio de Janeiro, ele está um pouco mais, porque envolveu-se o tráfico nisso. Então, as pessoas de determinada religião foram expulsas, tiveram suas casas quebradas, tiveram que sair, a gente teve que ajudar muita gente. Você acha que a cultura pode ajudar a desconstruir essa intolerância? Com certeza. A cultura sempre ajuda a pensar. Porque o que é que a cultura... Eu posso falar esse nome, Gittman, Vibranóvis, que é o nome do irmão do meu pai, que morreu na Câmara de Gás, na Alemanha, na Polônia, morto por causa de uma intolerância religiosa. Um judeu com seis milhões e outros ciganos, homossexuais e outras pessoas que foram para a Câmara de Gás, apenas porque eram diferentes. Então, as pessoas têm muito medo do diferente. Qual o problema de você se dar um bando do católico, ou ser negro, ou ser branco, importa quem você é? Então, as pessoas têm muito medo do diferente. E a cultura, exatamente, trabalha no acolhimento da diversidade, trabalha na pluralidade das ideias. Não pode ser... Não, o teatro tem que ser assim, ou o cinema tem... Não, tem que ser do jeito que é, que cada um construir, do jeito que gostar, ou é musical, ou é comédia, ou vai falar de um assunto, ou vai falar de outro. E o fazer também, cada um faz diferente do outro. Isso que é bonito. Já pensou se todo mundo fosse igual um ao outro, ia ser muito chato? Sim, por exemplo, cada um interpreta o Cristo de uma forma. Isso, e na vida mesmo, como é bom ser diferente, como é bom conversar. Como é que eu estou aqui conversando com você, e a gente está falando, você tem uma religião, eu não tenho, eu poderia ter outra, e a gente está debatendo ideias. Eu sou negra, você é judeu, e nem por isso estamos deixando de conversar. Eu tenho duas filhas. Uma casou com homem, outra casou com mulher, e a outra casou com negro. A gente casou com negra, branca, feito um papel. A minha neta da tua cor. A diversidade impera naquela casa, né? E nunca isso foi nenhuma questão para mim. Ah, é? Ah, é negro? Depois que... Eu não vejo, é uma pessoa. Aí tem que saber se ele é um cara bacana ou não. Tem que saber quem é o ser humano. Quem é o ser humano, assim como o outro casou com uma mulher também. O importante é que esse ser humano seja bom. É, está ótimo, está bom. Você acabou de dizer o que eu penso. Exatamente. Que a pessoa feliz não faz mal a ninguém, você sabe disso, né? Não faz mal a ninguém, eu não tenho nada com isso. A escolha é minha, a escolha é dela, eu vou impedir. Você fez a sua, se casou. Eu fiz a minha, cada um faz a sua, e está bom, está ótimo, está feliz. De que forma você acha que a cultura pode... Sugestão. Além de tirando as peças do Ginaldo, que, pelo amor de Deus, elas ajudam e muito, mas de que forma você vê que a cultura pode ajudar mais ainda nessa desconstrução? Olha, eu dirijo um grupo chamado Militantes em Cena. O nome já diz tudo, né? Ele existe há cinco anos e a gente faz peças em que a gente propõe algum tema que seja instigador de um debate. Então, todas as nossas peças eram uma cena curta e, durante a pandemia, fizemos todo domingo, virtualmente. E aí, o público do Brasil inteiro teve essa vantagem virtual. E, no final, todo mundo opina sobre aquele assunto. Quando começa a falar que a peça é boa ou ruim, eu até nem gosto. Eu gosto quando diz, olha, aquele assunto, eu não concordo, eu concordo. E todas as opiniões são acolhidas, entendeu? Cada um pode falar o que quiser, entendeu? Então, são assuntos. A gente fala... Uma época a gente falou da época que havia tortura, ditadura no Brasil. Outra época a gente falou sobre a classe média, vários aspectos da classe média. Enfim, agora a gente está tentando montar outro. Sempre assim. Às vezes, presencialmente, não. Então, sempre eu acho... Esse é um jeito meu de fazer teatro, entendeu? E a reação do público? É, a gente já tem até um público meio... A gente chama eles militantes em plateia. É ótimo. A última peça a gente fez e, no final, o público participava, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. O público, o debate, o público fala? O debate, o debate, fala. No início fica um pouquinho, daqui a pouco fala. E, normalmente, eu procuro... Já houve algum do contra, algum que fosse... Muito pouco. Uma vez teve uma pessoa que estava completamente bêbada. Então, não corta. Aí, tudo bem. Não estava normal. Normalmente, não. Eu gostaria até que tivesse mais o contraditório, entendeu? Sim, para que você pudesse discutir e conversar. Não tem, mas... Discutir, gente, no bom sentido, tá? Não, não é. Debater. Dialogar, debater, falar, não é brigar. Isso é outra coisa. Uma coisa é debater a ideia. Outra coisa é agredir o outro, falar pessoalmente do outro. Não, você debate a ideia. Se eu sou a favor de uma ideia, você é a favor de outra e a gente debate. E pode ser que a gente chegue em um terceiro lugar. Ou pode ser que não, né? E que exista o respeito. Total, respeito total. Eu estava lendo onde foi. Foi no Uruguai que teve um debate de um cara assim, dois candidatos a presidente e um de ultra-direita e outro de ultra-esquerda. E o debate foi maravilhoso. Foi um debate de ideias. Você sabe que, quando nós realizamos algum evento do Instituto, o Instituto tem 28 religiões. Então, quando nós realizamos algum evento, que nós estamos todos juntos, porque todos vão, cada qual, com a sua roupa, né? Característica da religião. É sempre uma surpresa. Realmente, nós temos 12 anos e a pergunta é sempre a mesma. Nossa, nunca tinha visto isso. E eu falo, gente, tem 12 anos que a gente realiza eventos. Eu quero ir lá, eu quero ir lá um dia. Eu vou convidar você para estar conosco tanto na mostra musical, que nós vamos fazer no João Caetano já pelo segundo ano, quanto na feira. A feira, então, ela é... Que maravilha. A feira, ela é de, assim, porque cada religião tem seu stand. Quantas religiões você falou? 28. Que maravilha. Então, cada religião tem seu stand. Então, principalmente os jovens, você olha assim, eu boto o meu stand virado para eles, porque eu gosto de ver. Então, eu boto um lounge com meses, com cadeiras, com muitas almofadas. Você olha aquele monte de jovem ali parado, ouvindo a história de cada uma. E, propositalmente, eu faço algumas coisas, tipo, eu boto aqui o islâmico sunita, no meio eu boto o judeu e aqui eu boto o islâmico xiita, propositalmente. Por quê? Porque fora do país, eles, de maneira nenhuma, eles têm uma relação. Não, só o fato de existir essa feira e a pessoa chega lá e vê que 28 religiões podem coexistir pacificamente, não precisa fazer mais nada. Só o fato de existir essa feira já é uma grande lição. É uma coisa que me dá muito prazer. Muito curioso. Eu quero mesmo ir. Vou convidar. Por favor. Olha, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Adorei conversar com você. Passou tão rápido. Vou falar uma coisa. Eu ficaria aqui com o meu Jesus, assim, o tempo todo, conversando. Quero te agradecer a sua presença. Eu só quero te agradecer por você ter conversado conosco, ter levado para as pessoas um pouquinho da sua história. Muito obrigada por tudo e até a próxima segunda-feira aqui na TV Alérgica, canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho